Vou mostrar agora pra vocês um vídeo que o Mário do canal MJ232 lançou há alguns dias, há três dias né, pra ser mais preciso, sobre um barulho que está ocorrendo na Dominar 400 dele. Eu vou fazer a minha, vou dar a minha opinião e vou chamar o Mário também pra bater um papo pra ele poder explicar melhor esse barulho, tá, o que é muito estranho, gente, é muito estranho esse barulho, mas vamos lá, eu vou colocar o vídeo aqui, vocês vão reagir comigo e vamos ver, depois a gente vai conversar com o Mário pra ele dar a opinião dele. Continuar a análise aqui né, a gente precisa funcionar, eu só não posso, dependendo do caso, eu não posso ficar funcionando durante muito tempo, mas aqui já deu pra ver que a bomba está jogando óleo pra cima, essa é uma das primeiras preocupações nossa, o motor não pode funcionar com a bomba parada, quebrada, sem pressão, sem vazão, mas pelo que nós vimos aqui, está jogando óleo sim pra cima, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue identificar o motivo disso aí, vamos ver aqui ó, o nível do óleo, como que está, estamos passando pra vocês aqui a nossa experiência, nosso dia a dia aqui com a Dominar 400, vamos ligar. Estão ouvindo? É esse barulho aí? Vou funcionar pelo lado de cá, vou apertar a embreagem aqui pra ver se... Galera, eu vou voltar, porque eu, quando eu assisti isso, eu fiquei tão assustado, eu vou voltar galera, eu vou voltar. 400, vamos ligar. Estão ouvindo? É esse barulho aí? Vou funcionar pelo lado de cá, vou apertar a embreagem aqui pra ver se isso melhora, se dá alguma diferença. Nós estamos ainda investigando, tá? Vou ligar aqui ó. A embreagem tá apertada. Ó, continua. Ó. 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 o negócio estranho aqui com esse óleo e depois eu vou tentar colocar o vídeo aí que eu mostro como que é o comportamento do óleo quando funciona a moto, o óleo tá parado ali ó, está parado. Bom pessoal, vocês viram aí o vídeo do Mário, é uma situação complicada, eu vou colocar o Mário aqui agora pra gente bater um papo e quando eu assistir o vídeo eu vou dar o meu relato aqui do que eu penso tá, e com todo carinho, eu vou ligar pro Mário tá, o Mário é um querido, eu não acredito que esse seja um dos motivos que, o motivo que ocasionou isso tá, não mesmo, que pode ser uma coisa boba, eu mesmo pensei também, será que não é disco de, será que não é embreagem, sei lá, os discos separadores, sei lá, disco de embreagem, sei lá, eu achei estranho, o Mário ele já falou alguma coisa que pode ser virar brequim, enfim, eu vou trazer o Mário pra cá pra ele poder falar o que ele acha, mas o problema é que existe um barulho muito estranho, e aí uma das coisas que eu particularmente, eu falo com todo carinho e respeito ao Mário, uma das coisas que, assim, pode, eu não estou dizendo que isso ocasionou, mas pode ter ocasionado, e aí eu falo com todo respeito a você, Mário, você assim que pegou a moto, você deu um top speed nessa moto, e eu falei até na zoeira aqui, eu digo, rapaz, o cabra que comprar essa moto depois vai pegar a moto com algum problema, e o Mário, a moto recém, recém saída da concessionária, o Mário foi lá e deu cacete, botou lá um top speed, inclusive tá lá no canal dele, então, eu não estou dizendo que esse motivo ocasionou o problema, tá, não estou dizendo que é isso, mas será que isso não pode ter agravado? eu sei que a moto não é feita de cocô, né, eu sei que a moto não é feita de cocô, que ela aguenta o tranco, mas eu vou colocar essa pergunta no ar, e eu vou chamar o próprio Mário, pra que ele responda isso, e se realmente ele acha que isso pode ter ocasionado esse problema, tá, e eu falo, por isso que eu digo, Mário é um amigo, é um querido, e eu sempre coloco todo mundo aqui na Berlinda mesmo pra falar e responder o que pensa, se fosse o Ricardo, eu tenho certeza que ele estaria sendo chamado de cupim, como ele é chamado de cupim, né, o nosso D.I. Joe da Shopee, mas o Ricardo não fez top speed, o nosso querido Mário, MJ232 fez, então, será, Marião, e eu vou te ligar agora, pra você me responder, será que isso, o top speed, será que ele não ocasionou essa josta, rapaz, o barulho tá irritante, viu, vamos lá, vamos ouvir o Mário, o que que ele tem a dizer, vou ligar pra ele agora. Marião, seu lindo, um beijo, obrigado de novo por estar aqui comigo, e com a audiência. Tá, quero dar uma boa noite pra você, e pro pessoal do chat, desejar a todos aí de antemão, um excelente ano novo aí. Estamos à disposição, pode perguntar o que quiser. Marião, você sabe que eu tenho um carinho por você, e um respeito completo. Você ouviu o meu, a minha opinião, que eu não tenho um balizamento técnico pra poder afirmar nada. E por isso que eu falo aqui, e deixo claro pros meus inscritos, eu não tenho nenhum tipo de qualificação técnica que você tem, você sim tem, pra poder dizer e até mesmo supor o problema. Não, e aí eu vou fazer uma pergunta como advogado do diabo mesmo. Será que aquele top speed que você deu, Marião, não... Como é que eu posso usar uma palavra sem parecer que eu estou sendo tendencioso, mas sendo. Será que ele não ocasionou esse barulho? E aí eu te dou total liberdade, e com todo o respeito que eu tenho por você, pra dizer pra gente se isso pode ter ocasionado ou não. Ou se você tem alguma sugestão do que pode ser, afinal de contas você é um técnico em manutenção. Uma pessoa apta pra isso. Então, tio Chico, você me dá um tempinho aí pra eu contextualizar? Todo, quanto você quiser. Então, eu preciso primeiro começar dizendo o seguinte, esse assunto é um assunto polêmico. Sim. Isso é um negócio de top speed, é um assunto polêmico. O próprio nome, o próprio termo, já é um termo perigoso. Porque leva a inúmeras interpretações. Eu poderia ter colocado um outro título no vídeo. Alguns, algumas críticas vêm de todos os lados, eu lido muito bem com isso. Não tem problema nenhum. Alguns me criticaram porque falou que o probleminha estava atrás do guidom. que não sabe da top speed, o meu objetivo ali, o título do vídeo está top speed, mas o objetivo do vídeo não era, não era, o que é top speed? É a velocidade máxima. É a máxima velocidade que a moto pode alcançar. A Dominar 400 pode alcançar só aquela velocidade ali, que foi vista ali? Não. Absolutamente não. Porque já tem outros vídeos, inclusive no Brasil, mostrando isso. O que eu quis fazer ali, é só, na verdade, era ver o quão rápida a moto chegaria naquela velocidade que chegou ali na faixa de 150 quilômetros. Isso me fez entender que ela vai andar bem ao 120. Pronto, acabou. Só isso. Mas, como a gente colocou o título como top speed, chama atenção e também traz muitas críticas. críticas no sentido de criticar, dizendo que foi mal feito o top speed e críticas por ter feito o top speed, enfim. Mas, na verdade, eu preciso deixar claro para todo mundo, um colega me criticou dizendo que eu deveria ter saído já cortando giro na primeira, na segunda, na terceira, até a sexta marcha e esticado e claro, né? Penso eu que esse colega que fez esse comentário, na cabecinha dele, eu deveria ter feito isso várias vezes para ir catando cada quilômetro. Fazer vários experimentos, entendeu? O que eu fiz? Eu coloquei, se vocês assistiram o vídeo lá, que o título é top speed, vocês veem que o tránsito atrapalhou. Se eu quisesse ficar catando quilômetro por quilômetro, vocês viram lá que o tránsito atrapalhou. Eu fiz o mesmo percurso. O primeiro percurso foi descendo, uma leve descida, eu saí. Primeira, sem forçar a moto. Primeira, vocês podem olhar o vídeo, tá? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Quando eu coloquei sexta marcha, até porque eu passei as marchas até rápido. Eu não alonguei as marchas, justamente para não forçar a moto, porque o objetivo não era forçar a moto. E na sexta marcha, eu enrolei o cabo e ainda disse, aqui ó, o cabo está enrolado. Chico, sabe quanto tempo foi? Quatorze segundos. Qual foi a velocidade máxima? Mas olha com calma. Mário, qual foi a velocidade alcançada? Fala. Qual foi a velocidade alcançada? 158 na ida, 150 na volta. Só. Mais nada. Não teve outros experimentos. Porque o objetivo, apesar do vídeo estar escrito top speed, o tio Chico é produtor de conteúdo. A gente precisa atrair atenção para o clique. Não que seja clickbait, não é isso. Mas, se eu colocasse lá um outro título qualquer, não chamaria tanta atenção quanto aquele título que eu coloquei. E não que eu coloquei, não que eu tivesse colocado lá um título mentiroso. Eu posso dizer que aquele ali foi o top speed que o Mário conseguiu. O tio Chico pode conseguir um top speed muito maior, na dominar, muito maior que aquele ali. O Joaquim pode conseguir muito maior que o Chico. Top speed. Cada um tem o seu top speed. E a moto também tem o máximo que ela pode alcançar. Ah, mas o nosso objetivo não era ficar fazendo experimentos para ir anotando, experimento após experimento, esticando cada marcha até o limite de corte, porque não é o primeiro que é o maior objetivo. E o outro que não é adequado fazer isso. Outra coisa que eu quero comentar aqui... Fica à vontade, Mário. É a questão... É a questão o seguinte... É... Não é... O termo... Não é recomendado. O termo não é recomendado, não é proibitivo. Eu fiz um vídeo aqui, esse final de semana, que eu ainda não soltei. O vídeo é o seguinte... Eu mostro o contagiário do meu carro, e eu sei que ele parado, se eu acelerar até o fundo, ele não passa de 3 mil RPM. E ele já está com 60 mil rodados. Já passou pelas revisões da concessionária. E ele não passa de 3 mil. Eu mostro isso no vídeo. Mostro o contagiário e mostro o meu pé. Lá no fundo, ele não passa de 3 mil. Por quê, tio Chico? Porque a fábrica, entendendo que... Entendendo que não pode passar, ela limitou. Não pode passar nunca. Por isso que está limitado para sempre. Entendeu? Ali está limitado. Ali não pode. Mesmo que eu queira, eu não consigo. E ele, quando chega no 3 mil, o meu carro, ele não corta giro. Ele fica limitado ali. Fica ali nos 3 mil. É isso. Então, quando fala assim, não é aconselhável passar de 5 mil RPM. Isso não é determinante. Não é proibitivo. Só não é aconselhável. Porque hoje a tecnologia está tão desenvolvida, por exemplo, a BMW, a GS, estou falando com propriedade, tá? A GS, a 1200 e a 1250, você, antes dos mil quilômetros, ela fica bloqueada. Mesmo que você queira usar ali o Dynamic Pro, você não consegue. você só vai conseguir depois que você passar dos mil quilômetros, você for para a revisão, aí debaixo do banco tem um chip, que eles colocam, eles plugam o chip, e aí sim fica liberado os outros modos de pilotagem da motocicleta, que incluem o Dynamic Pro. Mario, deixa eu só te interromper, mas a gente está falando de uma moto premium, né? Ah, a Dominar não é. A Abadjad não é. Então, mas a questão, a questão de funcionamento, a questão mecânica, a questão de amaciamento, é o mesmo tema. É o mesmo tema. Então, se uma moto em DPR pode ser uma CG, se ela não pode, nos primeiros, sei lá, mil quilômetros, passar de um determinado giro, isso tem que ser bloqueado. É a mesma, isso não tem que ficar subentendido. Porque o tio Chico sabe do amaciamento, eu sei do amaciamento. Mas o, tem muita gente, tio Chico, que compra uma moto pela primeira vez, está entrando nesse, nesse mundo agora, o cara não sabe que tem que fazer revisão, o cara não sabe que tem que calibrar o pneu, o cara não sabe. Ele vai saber com o tempo disso aí. Mario. À medida que vai pegando experiência. Então, eu estava te assistindo aqui, você está falando o negócio da, 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 da entrega, da entrega das motos, tudo. O cliente, ele recebe a moto, tem que receber as informações ali, estou falando de uma forma generalizada, tá? Você recebeu essas informações? tem que receber as informações ali da entrega técnica, e também tem que receber o manual. A Royal também não entregou o manual na hora. A Bajaj também não entregou o manual na hora. isso não tem que ficar subentendido que o, que o, o cliente sabe que o pneu está com cera. Isso não tem que ser automático, isso tem que ser informado. Ou, ou verbalmente, ou se não verbalmente, tem que estar lá no manual. Mas ali, por uma questão, porque o cara acaba de tirar, vai tirar a motocicleta da concessionária, ele não vai sentar ali no meio fio e ler o manual primeiro. ele precisa, na hora da retirada da motocicleta da concessionária, ele precisa das orientações na entrega. Você não teve essas orientações? Hã? Você não teve essas orientações na entrega? Tive, tive as orientações. Elas são passadas, mas elas não são suficientes. Porque, porque, por exemplo, a questão do amaciamento. a pessoa que é leiga, ela nem sabe que isso existe e essa informação tem que ser passada. Ou, senão, ele só vai ver quando ele chegar em casa, quando ele for ler o manual. Se ele for ler o manual. Se ele tem essa prática de ler. E aí, pode ser que ele more numa certa distância. por exemplo, tem um colega aí que comprou uma moto, eu acho que por lá, é distante aí, né, do minarco. Então, ele pegou a moto e já foi viajar com ela. Então, a gente não pode, nós aqui, eu, o tio Chico e os colegas que estão no chat, a gente não tem que subentender que o colega que comprou e fez essa viagem longa, já indo pra casa, que ele sabe de que forma que vai amassear a moto. Ele já tem isso na cabeça, isso não existe, entendeu? Então, voltando aqui pra questão do do top speed. Então, o título do vídeo foi esse, mas o objetivo foi a gente dar uma experimentada. Não foi esmerilhar a moto, nem nada. Foi um evento de 14 segundos, na faixa, vamos dizer, na faixa não recomendada, 14 segundos, depois disso, depois, decorridos esses 14 segundos, eu devo ter andado uns, é porque não aparece no vídeo porque eu cortei, né, eu cortei, mas eu tenho o vídeo todo, né, eu andei uns 8 quilômetros pra pegar o retorno e voltar no mesmo ponto, naquele mesmo percurso, que dali daquele mesmo ponto do retorno seria uma subida, que eu também fui atrapalhado pelo trânsito, mas que deu até uma velocidade menor, deu 150. E foi só isso, foi rápido. e esse segundo deu 23 segundos. Esse segundo evento deu 23 segundos. Ponto final. E aí, eu andei respondendo alguns comentários do pessoal falando que era pra fazer outro, eu falei, não vou fazer, igual o da Meteor, eu fiz o da Meteor, na época, até o Daniel Albeni fez a reprodução do que eu fiz lá no canal dele, mas eu falei, inclusive, que eu não ia ficar repetindo isso porque não é o meu perfil ficar fazendo isso, entendeu? Eu não tenho interesse nenhum de ficar cortando giro, fazendo top speed, eu, o Mário, não tem interesse nenhum, eu não gosto de fazer isso, não é minha prática, nem prática minha particular, nem prática dentro do canal ficar fazendo esse negócio de top speed e ficar buscando cada vez mais uma velocidade máxima de top speed, isso não me enche os olhos de forma nenhuma, nem pelo desempenho da motocicleta e nem por nada, entendeu? As pessoas que, na verdade, o perfil do brasileiro é esse, o cara pega a moto, pode ser uma, uma 125 que seja, não menosprezando, a primeira coisa que o cara quer fazer é dar top speed na moto, às vezes até cortar um giro, chamar no grau, é isso, perfil do brasileiro, poderia chamar isso, tio Chico, de uso comum, porque você passa pelas ruas aí, você vê o pessoal cortando giro, dando uma roda só, isso está passando a ser uso comum, aquilo que deveria ser uso proibitivo, aqui no Brasil está virando uso comum, né? Mas não é, quando a gente fala assim, que a gente traz a motocicleta aqui e faz uso normal da motocicleta, é porque a gente faz uso normal mesmo, eu utilizo a minha motocicleta no dia a dia, aqui, faço viagens, sozinho e com a minha esposa, mas é viagem para eventos, para visitar parente, aí eu vou aproveitando e vou fazendo, é uma vida comum, entendeu? Uma vida comum. Ah, ontem eu fiz uma, eu nem deveria ter demorado tanto, né? Mas ontem, porque ontem eu fui responder uma pergunta, vou até abrir um parênteses aqui, eu fiz as lives e falei assim, que a moto estava totalmente nivelada nos dois eixos, mas na verdade não estava, ela estava no vídeo que eu fiz sábado, na live que eu fiz sábado, eu comento assim, do nível do óleo e falo que a moto está nivelada nos dois eixos e mostro quais são os eixos, mas na verdade ela estava com um cavalete na balança traseira porque eu levantei a roda traseira porque eu quis deixar ela livre para eu engatar as marchas e apertar a embreagem para ver se ia mudar alguma coisa do cenário ali. Aí três colegas me perguntaram, pô Mário, o fato de ela estar com a traseira levantada não está atrapalhando a leitura do nível do óleo? E eu respondi para ele na live, para eles, não, afirmei para eles que não. Por que eu fiz isso? Porque eu tinha certeza que realmente não estaria atrapalhando, mas depois de assistir na live eu achei que eu deveria ter mostrado, senão fica uma coisa muito superficial, obscura. Então, o que eu fiz ontem? Ontem eu ia fazer uma livezinha rápida só para mostrar mesmo. Eu abaixei a moto, encostei, tirei o cavalete, deixei ela totalmente nivelada lá durante horas para depois eu ir fazer a live. Acabou que a live durou três horas, mas enfim, eu mostrei que mesmo ela estando niveladinha com as duas rodas apoiadas no elevador, o nível de óleo fica ali no mínimo. Eu ainda não entendi por que aquilo é daquele jeito, mas beleza. Mas é assim mesmo, Mário, aquilo ali só funciona, só aparece o óleo ali quando a moto funciona. para que aquilo ali então? Porque você pensa bem a situação que eu estou hoje. Eu estou ali na dúvida, tem óleo ou não tem? Eu não conheço a moto, eu não conheço a engenharia do motor, tem moto ou não tem? Eu olho para o visor, o óleo está um pouquinho abaixo do nível ali, está ali na faixa do mínimo ali. E aí, eu só vou ter leitura do nível de óleo se eu funcionar a moto e aquecer e aquecer o óleo. Mas olha, você vê a situação que eu estou. A moto está fazendo barulho, eu posso aquecer a moto? Não posso. Eu posso aquecer para eu ver o nível do óleo? Por que? Eu só tenho nível de óleo se eu aquecer o óleo. Para eu aquecer o óleo, eu preciso funcionar a moto. Para eu funcionar a moto. Eu fico ouvindo aquele barulho ali. E pelas minhas considerações, aquilo ali, você vai funcionando a moto. escoleta, ela vai aquecendo, as peças vão se dilatando e as interferências vão aumentando. Isso é perigoso. Então, eu não posso ficar, até falei no vídeo, eu não posso ficar funcionando a moto durante muito tempo. Respondendo a tua pergunta. Sim. Aquilo que você fez, você me perguntou, aquilo que você fez contribuiu, foi o motivo principal ou contribuiu para piorar algo, nós não sabemos porque o motor não foi aberto ainda. Então, eu já tive motos aqui que inclusive, zero quilômetro, que inclusive teve que trocar o motor, que eu tratava ela igual um neném. Entendeu? Um talquinho, muito carinho, não sei o que, lá com 3 mil começou a dar problema no motor, eu tive que trocar o motor. Nunca dei top speed, nunca cortei giro com ela, nem nada, absolutamente nada. Tenho depoimento de amigos, inclusive nos comentários dos nossos vídeos, que eles estão nem aí para amaciamento. Alguns deles, se vocês olharem lá, se bem que algumas pessoas só publicam aquilo que interessa. nós estamos num mundo que o cara está torcendo para o barraco cair. O cara está torcendo, mas fazendo força para o barraco cair. O cara está torcendo contra, e botando pilha, está botando pilha. Só mostra aquilo que interessa. Não mostra outro comentário. Tem muitos comentários de colegas lá nos nossos vídeos dizendo que pega a moto zero e chama no reino, quer nem saber, e chama mesmo. e vai viajar e toca o terror mesmo, e a moto está tranquila, beleza, nunca deu problema, nunca deu problema. E está bastante rodado, nunca deu problema. Então, nenhuma regra é absoluta. A pessoa fala assim, ah, você não pode passar dos 5 mil, quer dizer que quem passou dos 5 mil, por algum motivo, esse colega que foi viajar, comprou a Bajá, dominar 400, foi viajar para o estado dele, viaja longa. Será que ele não passou dos 5 mil, não? É, 5,500, 5,800, 6 mil, em nenhum momento. E se ele passou, o motor está condenado? É isso mesmo? Não é. Na minha opinião, não é. Então, eu vou citar um exemplo aqui, talvez algumas pessoas aí tenham assistido a nossa live de ontem. Eu citei esse exemplo que eu vou dizer aqui agora. você pega uma lâmpada incandescente, aquelas antigas, 127 volts, você aplica ela num circuito de 127 volts, você acende ela, ela vai funcionar. Ela vai estar ali fazendo aquilo que ela está para fazer, que é iluminar. Beleza. Você pega a mesma lâmpada e liga em 220, que é o dobro da tensão que ela suporta. olha só, é o dobro da tensão que ela suporta. Quando você ligar a lâmpada, ela vai queimar? Não vai queimar. Desde que você faça rápido. Você ligue e desligue rápido. Se você demorar muito tempo, ela vai queimar no 220, que é o dobro da tensão que ela suporta. suporta. Mas, se você souber fazer, você acende aquela lâmpada sem ela queimar. Então, você fazer, o que eu estou querendo dizer com isso? Faça um comparativo. se você fizer um evento sabendo fazer o evento e o evento é rápido, não tem problema. Você não pode, por exemplo, pegar uma moto zero quilômetro, por exemplo, e você ficar, por exemplo, você nem precisa passar lá dos 5 mil ou muito dos 5 mil RPM, mas você fica lá numa velocidade constante o tempo todo. Horas e... Onde é que você está viajando? Horas e horas e horas e horas e horas e horas no mesmo RPM. Isso não é recomendado. Isso não é proibido. Só não é recomendado. Então, nenhuma regra é absoluta. Porque quando é absoluta, o fabricante limita. Igual está limitado no meu carro. O carro parado, meu carro, meu carro é automático. O meu carro parado, se eu acelerar ele ao máximo, ele não passa de 3 mil giros. Mesmo que eu queira, ele não passa. Então, nessa questão aí é proibitiva. Vou te passar, eu não sei se eu respondi tudo, mas, se ainda não, pode perguntar. Mário respondeu, inclusive eu até interrompi, porque eu queria fazer exatamente as perguntas. Você respondeu bem. Agora, a última, minha última dúvida. Quando é que você está previsto em levar a moto para a concessionária para fazer a revisão? Então, vamos lá. Desde sábado, antes mesmo de eu fazer contato com eles, porque eu não ia fazer contato com eles com a Bajaj, no sábado, por conta de que véspera de ano novo e tal, nem no domingo, porque feriado, e final de semana, então, a minha ideia era fazer contato com eles hoje, no horário comercial. Mas já, no sábado, eu já comecei a ser assistido. Eles já fizeram contato comigo. Interessante. O pessoal da Bajaj, Triple Campinas, e o gerente de serviços da Bajaj. Eu preciso deixar isso registrado aqui na sua live. Que bom. Que bom. Eu já estou sendo assistido pela Bajaj. Que bom. antes mesmo, antes mesmo, de eu fazer contato com eles. Então, eu não estou aqui para puxar saco de ninguém, nem fazer média com ninguém. Eu sei. Não preciso disso. Eu sei disso. Então, eu preciso deixar isso registrado, porque, tio Chico, tem muita gente torcendo contra, contra a Bajaj. Tem gente que não acredita, não vai acreditar em nenhuma outra marca que entra aqui no Brasil diferente de Amar e Ronda. Tem gente que é assim, respeito, beleza. Mas, tem muita gente torcendo contra, torcendo contra que a Bajaj não dê certo, torcendo contra o que a gente faz, o nosso trabalho, torcendo que dê errado, torcendo que o barraco caia. Mas, isso aí faz parte, não tem problema nenhum. Eu lido muito bem com isso. Minha barba e meus cabelos estão brancos. Eu não, eu coloco isso. Essa é uma irresponsabilidade. eu não sei o que é. Fala o que você quiser. Pense da forma que quiser, mas, faça as suas críticas, mas que venha com respeito. A gente, o colega comentou lá, né, nos nossos vídeos, a opinião dele. Muito, muito diplomático, muito respeitoso, da mesma forma, colocou a opinião dele, criticando, isso, né, o top speed, ou a velocidade que eu coloquei na motocicleta ali, naquela comissão ali. Mas, eu também, agradeci, claro, de forma também diplomática e educada, que tem que ser, e agradeci muito a colocação dele, o enriquecimento dos comentários, através da colocação dele, e coloquei a minha opinião, mais ou menos, baseado nisso que eu te falei. Então, respondendo, nós vamos levar essa semana, já fizeram contato conosco aqui, inclusive, a gerência de serviço da Bajaj, eu, agora, na data de hoje, tio Chico, eu tenho que dizer o seguinte, parabéns, Bajaj, pelo atendimento. Que bom. Eu tenho que dizer isso, cara, não tem como ser diferente. Eles já entraram em contato com você, Mário? Eles entraram em contato com você? Sim, eles entraram em contato comigo, no sábado, foi o dia que eu fiz a live, no domingo, fizeram contato comigo aqui através do zap, a gerência, e hoje, pela manhã. Então, eles deram mais ou menos, eles deram mais ou menos uma ideia do que seria? Assim, por alto. Não, 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 eles, eles, eles reportaram, pegaram o meu vídeo e reportaram a Índia. E aí, eu vou levar a motocicleta essa semana lá, e é isso, eu já até coloquei, tem um grupo, o grupo Dominar 400 Motorcycle Brasil, no WhatsApp, que o link está na descrição dos nossos vídeos, as informações chegam primeiro lá no grupo, eu já coloquei lá no grupo essas informações que eu estou passando aqui para o tio Chico, para quem está nos ouvindo e assistindo o tio Chico. Mário, então nós vamos levar essa semana. Valeu, vai falar. As informações já atravessaram até o oceano, o pessoal de Portugal está acompanhando também, algumas pessoas de Portugal, o Zé Varela já está aqui, até comentou, na live que eu iniciei, infelizmente caiu a internet, mas olha, eu já quero me colocar à disposição aqui, para, assim que você tiver a solução, você vir aqui, volta para cá, para poder contar com a gente, contar para a gente. E novamente, eu dou os parabéns a Abadjad por já estar em contato com você, então acho que vai ser tudo resolvido, da melhor forma. Tá bom, Mário? Tá, é isso, o nosso trabalho aqui, tio Chico, você conhece, a gente já se conhece há bastante tempo aí, né? Você é um cara sério, Mário, eu sei disso, por isso que eu te respeito demais, cara, e eu desejo o seu bem, eu sei que a galera aqui também está querendo o teu bem, cara, fica tranquilo. Então, tranquilo, assim, eu estou tranquilo aqui fazendo, continuo com o nosso trabalho, vamos mostrar, eu sempre falo, estamos mostrando a nossa experiência, tivemos a experiência com a Royal, na compra, na manutenção, no pós-venda, tivemos a nossa experiência agora com a Abadjad na compra, na aquisição, né? E agora, se não fosse esse evento, também teríamos, e vamos ter a experiência da manutenção, né? Manutenção de revisão regular, enfim, mas aconteceu esse evento que não é uma coisa absurda, isso não é o fim do mundo, e isso pode acontecer com qualquer marca, com qualquer pessoa, né? Eu passei por uma experiência aí, eu acho que já comentei com vocês aí, tudo, e que depois dessa experiência que eu tive com uma outra marca, a minha cabeça abriu, sabe? porque eu tinha, eu pensava que era de outra forma, mas não, tem o fabricante, tem a concessionária, e temos nós, e todo produto industrializado está sujeito a falha, o que vai fazer diferença é o atendimento de pós-venda. É, eu concordo, isso é isso, eu concordo contigo, eu concordo mesmo, pós-venda vai fazer a diferença. Exatamente, agora, aí os colegas também me perguntam, ô Mário, mas como é que você vai fazer? Você vai levar a moto lá? Vou, vou levar a moto lá, não é problema nenhum, não é a primeira vez que eu compro moto fora do meu estado, né, e nunca tive problema com isso, e na hora, e na hora que eu, quando eu decidi, decidia fazer isso pela primeira vez, eu também pensei, os colegas até me perguntam aqui, ô Mário, você comprou a sua Zemil lá em São Paulo? Foi aí, foi lá em São Paulo, qual é o problema? eu liguei para lá, vi as condições, ela estava no meu canto, me programei, fui lá, comprei, trouxe, quando foi fazer a revisão, eu me programei, levei a moto para fazer a revisão, fui andando nela, inclusive, tranquilo, não vejo problema nenhum, cada um sabe, do seu mundo, das suas necessidades, do seu, enfim, e decide, sim ou não, é isso, um colega aqui, né, quando, no projeto da Meteor, ele estava muito interessado, no início, lá no início do projeto, no ano passado, ele viu a Meteor chegando aqui conosco, e ficou muito interessado, em, na Meteor, gostou muito, muito mesmo, mas o que desanimou ele, foi a questão de não ter a concessionária aqui na cidade, ele teria que ir pelo menos até o Rio de Janeiro, andar 160 quilômetros, para chegar lá na concessionária, então, ele acabou desistindo, mas isso foi uma opção dele, no nosso caso aqui, a gente não tem problema nenhum, comprar em outro estado, não tem problema nenhum, comprar com a concessionária longe, não tem problema nenhum, já vou finalizar agora, a questão aqui, eu tenho Honda e Yamaha aqui, concessionária, quando eu tinha 650, ela caiu aqui dentro da garagem, parada, e quebrou a manete, aí eu fui lá, achando, eu sou bobão mesmo, eu vou lá, eu compro, eu já vou trazer, vou montar, eu já vou andar, cheguei lá, eu não tinha, cara, tinha que esperar, com a manete freio, tinha que esperar chegar, esperei duas semanas para chegar, concessionária dentro da cidade, Honda, tive que esperar, então, não tem problema nenhum, eu não tenho problema nenhum com isso, valeu, tio Chico. Mariano, um beijo para você, eu preciso, quando você voltar de lá, com boas notícias, você vai ter aqui, o espaço, do tempo que você precisar, e quiser, para contar para a gente, como é que foi essa experiência, tá bom? Tá tranquilo. Um beijo, lindão. Agradeço aí, agradeço aí mais uma vez, a oportunidade de estar aqui, pode chamar, a hora que quiser, mandar uma mensagem, sabe que a hora que der, a gente responde. E aqui você é muito bem-vindo, cara, e saiba, está todo mundo aqui torcendo, ninguém aqui está torcendo, não precisa se ferrar não, cara, por isso que eu estou dizendo, já que você teve esse bom acolhimento da Badiad, você vai dar tudo certo, tá bom? E aí você vem para cá, para contar essa experiência positiva, eu sei que vai ser positiva, tá bom? Beleza, beijão para você, para todos do chat aí, valeu, um forte abraço. Valeu.